Uma moça bonita de olhar ganteado Deixou em pedaços o meu coração E uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar ganteado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais